Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o IRB, Instituto de Resseguros Brasil. É uma ação que traz muitas emoções à tona, claro, depois de tudo que aconteceu, a ação não consegue separar ainda investimento de manter uma posição neutra, mas enfim, faremos aqui o nosso papel de analisar a empresa como ela está hoje. Hoje, resumindo, resumindo, a gente descobriu no começo do ano passado, faz um ano certinho, que os resultados do IRB não eram bem aqueles, tinha ali uns esqueminhas para melhorar o resultado. Então hoje nós temos uma nova realidade para o IRB, vamos ver qual é. Eles dão primeiro uma conceituação aqui, o que é runoff, runon. Runoff é os negócios que eles vão descontinuar, então resumindo o que aconteceu. Na gestão passada, ela fechava vários contratos de resseguro que eram prejudiciais para a empresa, que dava um prejuízo só para ganhar volume, só para ganhar volume e crescer prêmio. Só que a sinistralidade deles, eles lançavam uma sinistralidade abaixo da real no balanço, porque é uma coisa bem difícil mesmo de estabelecer, não era algo óbvio. Então eles aproveitavam para lançar sinistralidades baixas. Então o que acontecia? Eles cresciam muito em volume, porque é óbvio que eles compravam o quanto que eles queriam desses seguros ruins, porque ninguém quer comprar seguro ruim. E na hora de lançar no balanço, lançavam com a sinistralidade abaixo, sem ter o prejuízo. Então foi assim que eles conseguiram dar um boom ali no balanço. Então os negócios runoffs são esses, prejudiciais, que eles vão descontinuando, ou não renovaram, alguns cancelaram, outros não renovados, enfim. Estão limpando o balanço da empresa. E a primeira consideração que eu faço é que logo no começo eles falaram que era uma coisa mais rápida. Eles falaram, não, são contratos de calda curta e tal, mas está rodando faz tempo já esses runoffs. Tudo bem que a gente já vai ver, não foi um impacto grande, então parece que finalmente ela vai ter um ano livre desses contratos prejudiciais, mas faz tempo pesando esses runoffs. Runoff é o que sobrou, são os contratos bons, é o que eles vão manter. Efeitos one-off, não é runoff, é one-off, é o famoso não recorrente. Isso aqui é não recorrente. E runoff normalizado é o resultado que eles vão tocar daqui para frente. Então o IRB já está trabalhando aqui, já enxergando o runoff normalizado, que são as linhas de negócio que eles vão manter daqui para frente, tirando essas prejudiciais. Então o que a gente vai analisar aqui já é um resultado ajustado, não é o resultado cru, porque o resultado cru ainda tem isso aqui, ainda tem uns negócios ruins. Por isso que o normalizado é um pouquinho melhor, mas já diminuiu bastante, já dá para ter uma noção mesmo do resultado da empresa. Enfim, em geração de caixa você até consegue ver, numa visão um pouco mais limpa, o resultado. E a gente viu, de fato, uma melhorazinha. O terceiro trimestre de 2020 foi o primeiro que veio positivo. 180 milhões, deu até uma animada. O quarto trimestre de 2020 veio ruim, não veio muito bom, veio bem abaixo. Agora parece que voltou naquele patamar lá, que talvez seja um patamar de negócio mais saudável, ou mais saudável, do que a gente pode esperar do IRB daqui para frente. O grande problema, a grande missão da gestão em 2020 foi reenquadrar a empresa nos critérios de solvência, ou seja, como eles fizeram aquilo que eu expliquei, botaram um monte de critério ruim e tal, o que foi acontecendo? O nosso Zé foi requerendo cada vez mais provisões, então foi apertando cada vez mais o laço em cima do IRB. Se não tivesse estourado aquilo no primeiro trimestre, o IRB ia aguentar mais uns três meses antes de dar confusão, porque estava faltando patrimônio, a Susep já estava intervindo na empresa. Então o que eles precisaram resolver primeiro? Arrumar a casa. E arrumar a casa é aumentar a solvência e tal, os patrimônios. Então ano passado eles fizeram emissão, captaram recursos, venderam ativos, fizeram tudo o que eles podiam, jogaram o ativo para prazo longo, para conseguir chegar nessa posição de solvência regulatória, ou seja, a Susep, que é a entidade que regula as seguradoras no Brasil, as seguradoras, ela tem os critérios, você quer operar com seguro, você tem que operar nesses critérios, e o IRB estava abaixo, ele tinha o patrimônio regulatório abaixo do exigido, então a Susep já tinha notificado o IRB, ela estava para fazer intervenção, teve a intervenção ano passado, e esse ano o IRB conseguiu sair, acho que no começo do ano conseguiu finalmente sair da intervenção da Susep, então esse foi o ponto do negócio de principal destaque, que a gestão coloca, olha, a gente conseguiu a nossa missão, que é reenquadrar a empresa. Então aqui é justamente esse gráfico aqui, ela estava com um passivo regulatório negativo, e normalizou ali no final do ano, no começo desse ano, estão com superávit, ou seja, tem mais reserva do que se exige regulatoriamente. Então esse era o ponto que o IRB precisava chegar, por isso que ele precisou levantar dinheiro, vender ações de lucro acionista, dentre outras ações, para se regularizar. Então agora terminou essa fiscalização especial, eles estão livres para seguir como empresa, foi um dos objetivos dessa gestão. Agora em relação ao resultado financeiramente, o lucro no trimestre aqui já ajustado, esse recorrente já tem aqueles ajustes que a gente falou aqui, de 80 milhões de reais, já começou a dar lucro, no primeiro trimestre de 2020 foi justo quando estourou a confusão, a empresa estava dando prejuízo. Não é um lucro bom ainda, o IRB hoje está valendo mais ou menos uns 8 bilhões de reais, é pouco ainda, 80 milhões. Então, mesmo o IRB estando caindo tanto assim, foi uma espencoa em queda livre, ele não está barato assim, até que dá para dizer, você está com um resultado fraco, 80 milhões por trimestre, vai dar uns 300 e pouco de lucro anual, você partindo desse patamar, é bem pouco para uma empresa de 8 bi, perto dos outros seguradoras, quase nada. Então, essa é uma dificuldade do pessoal das antigas, o pessoal tem aquela ancoragem naqueles valores, o IRB chegou a uns 40 reais e tal. Primeiro que diluiu bastante, então, mesmo que voltasse a ter aquele resultado, não chegaria naquele valor, e, enfim, o resultado real, assim, mais concreto do IRB hoje, é bem aquém. Então, ele está bem razoável para esse preço de hoje, na verdade, está um pouco caro, para falar a verdade. Para uma empresa que lucra 300 e poucos milhões por ano, está caro o IRB, para falar a verdade. Então, não está quem pedra em mim, é a realidade, sinto muito se a realidade é essa. Índice combinado, onde a gente avalia a rentabilidade, esse foi um grande choque de realidade para o IRB, índices combinados próximos a 100. Lembrando que 100 é o neutro, a empresa fica no 0 a 0, acima de 100 é prejuízo, e para baixo de 100 é lucro. Quanto menor, mais lucrativo é. A gente vê que não está muito menor, 97 é bem pouco, a BB Seguridade tem índices bem menores, mas o Aporto Seguro tem um índice muito melhor que esse, mas é porque o seguro de veículo, que é o principal ponto de negócio deles, é de fato de margem baixa. Isso aqui seria equivalente à margem de uma empresa. Então, mostrou que o IRB não era lucrativo, como demonstrava nos anos anteriores. 97 é bem aquém ainda do que se esperava deles. Ah, variação cambial, ok, vamos adiante. Destaques do período. Então, o prêmio emitido, o resultado do IRB, ele vai girar em torno dessas duas coisas. Índice combinado, seja esse ou seja um ampliado, e o crescimento do prêmio. Então, o que acontece? Nesse patamar de 90 e poucos, até se tirar os runoffs, estaria 94%, não é um patamar bom de rentabilidade, mas, enfim, dá para sobreviver. Agora, para o IRB voltar a ser uma boa empresa, ele teria que ter um crescimento mais expressivo de prêmio. A gente não tem visto isso, pelo menos nos últimos trimestres, no quarto e nesse trimestre agora, com o prêmio caindo, inclusive, flat para negativo. O pessoal comenta que tem uma questão da pandemia, então, ouvi, já estão comentando, o que é ok, faz todo sentido, estamos no meio da pandemia, não dá para sair metendo prêmio de resseguro, perfeito, mas para o futuro, já estamos se adiantando aqui. Se o IRB quiser voltar a ser uma empresa de destaque, ele vai ter que entregar crescimento de prêmio, nesses números aqui, o IRB nunca vai voltar perto do que já foi. Ele tem que entregar crescimento de prêmio, já que a rentabilidade aqui é mais difícil, parece que ele vai estacionar ali nesses 90% de índice combinado ampliado, de 90%, teria aí a margem junto com o resultado financeiro deles. Deu sinais que vai ser isso, o IRB daqui para frente. Então, ele precisa crescer em outra ponta, que é aqui, no prêmio emitido. E está devagar, não está indo muito bem, tudo bem, estamos no meio da pandemia, ok, eu entendo, mas para quem quiser acompanhar o IRB, o IRB vai melhorar no futuro, se começar a crescer o prêmio de uma forma consistente. É o ponto chave para acompanhar. O que mais? Então, eles estão lá falando da estratégia Clean Fixed Growth, a estratégia deles de tirar do balanço aqueles contratos ruins e continuar crescendo. Então, eles estão limpando. Ainda tem impacto desses contratos negativos na empresa, era uma coisa que parecia que ia ter duração menor, mas parece que não. Bem que agora é pequeno, para esse lucro aqui de 80 milhões, o lucro contábil foi de 50. Então, não é muita diferença mais. Mas ainda assim, ainda tem impacto de contratos ruins. O que mais? ir ajustando as renovações e o mercado continua em hard market, é o que eu tinha falado ali. Está difícil para eles crescer em prêmio e tal, em rentabilidade. Tudo bem, então, no meio da pandemia faz parte. É no futuro, se você espera que o IRB melhore, volte a ser uma empresa interessante, ele tem que tentar melhorar a rentabilidade, que é mais difícil. Ou então, crescer volume, tem que crescer os prêmios emitidos. O que mais? Destaques financeiros do período. Eficiência administrativa, isso aqui tem que ser justo, o IRB sempre foi muito eficiente, com gestão complicada ou não, os gastos sempre ali em linha, 5%, que é um índice bem positivo. Resultado financeiro ok, 100 milhões, e o lucro líquido, aquela diferença que a gente viu, aqui dá para ver, o lucro contábil fez 50 milhões. aí descontando esses contratos ruins, chegaria a ser 80, então, esse 80 já é descontando ruim, por isso que eu falei que 80 é muito fraco ainda, para uma empresa do tamanho do IRB, que hoje vale uns 8 bi de reais, mais ou menos. E a gente vê os índices, eu estou bem na frente, estou bem atrapalhando aqui, mas basicamente, o que a gente tem? Índice de comissionamento, o que é isso? É o quanto você paga de comissão para o corretor em cima do contrato. Índice combinado seria a lucratividade, vamos dizer assim, ou seja, você vai pegar o valor, você vai descontar o valor que você recebeu do seguro, você vai descontar o que você pagou de sinistro, o que você pagou de comissionamento, e as despesas administrativas. Então, esse índice combinado de 97,6, ele é o quê? De onde ele vem? Muita gente tem essa dúvida. Ele é a sinistralidade, que está bem aqui, 69,6, está bem atrás de mim. Então, é 69,6 de sinistralidade. O que é isso? O que isso quer dizer? Em por cento. Ou seja, de cada 100 reais que eu recebi de prêmio de seguro, eu tive que pagar 69,60 centavos de indenização, de sinistro. Ou seja, deu ruim, o seguro. Então, é 69, mais o que você paga de comissão, que foi 22,9, mais os seus gastos administrativos. Então, se você somar tudo isso, vai dar uma coisa perto ali, pode não dar igual, por conta de arredondamento, que é o índice combinado, que mostra a rentabilidade da empresa. Para cada 100 que ela recebeu lá em cima, de prêmio, ela gastou 69 pagando sinistro, 22 com comissão, 5 com administrativo. É claro, isso aqui é um menos, então é 100 menos 97, sobrou para ela, 3, 3 não, 2,4. Ok? Compreendido isso? Então, para cada 100 reais de seguro que ela recebeu, sobrou 2,4 no final. Isso que quer dizer o índice combinado. Não é o final final, porque tem um combinado ampliado. O que é o combinado ampliado? Você soma de novo aqui, aqui a gente somou, então você subtrai o resultado financeiro, porque a empresa ganha dinheiro com o float daquele prêmio de seguro, enquanto ela não paga os sinistros, ela fica rendendo aquele dinheiro. Tem um resultado financeiro, e aí o ampliado melhora para 94,1. Então, tira 3,5, é isso? De resultado financeiro, chega a 94,1%. Ah não, esse é o contábil, quanto que é o ajustado? 90,7. É porque eles falaram lá 7,1 aqui, dá 90,7. Nossa, virou a rabisqueira de combinado ampliado. É um combinado já ok, tá? O Porto Seguro é uma empresa muito boa, com índice combinado de 90%. Então, para cada 100 reais que os caras recebem de prêmio, ou, desculpa, isso, que eles recebem de prêmio de seguro, eles ganham mais ou menos 10, um pouco menos de 10, já contando com o resultado financeiro, no final. Então, o índice combinado, ele é equivalente à margem de uma empresa normal, só que é o contrário, ao invés de você falar que tem uma margem de 9,3, aqui você fala que tem um índice combinado de 90,7, mas, é basicamente isso. Então, esse é um choque, é um dos choques de realidade do IRB, né, isso aqui gerava na casa de 70%, na época dos balanços cozinhados, né, então, era muito rentável, agora já é uma rentabilidade de mercado, provavelmente 90,7, eu acho que não vai mudar muito isso aqui, vai ficar em torno aqui desses 90, por isso que eu falei, que é fundamental para eles crescerem o prêmio, né, porque essa rentabilidade vai ficar mais ou menos por aí. Mas, impacto do lucro líquido, aqui a gente vê como que partiu de 50 para 80, né, no ajustado, então, eles tiraram os não recorrentes administrativos, mais uns runoff, é verdade, o runoff já está bem pequeno, tá, então, esse crédito aí a gente tem que dar para eles, conseguiram já limpar o balanço, praticamente, das coisas ruins, mas, o normalizado 80, mas lembrando que aqui está ajustado, tá, né, lá, uns piscofins, enfim, umas tranqueiradas. É, em relação aos ativos financeiros, né, estão evoluindo, a empresa ganhou bastante liquidez, levantou caixa, então, quanto a isso, não tem problema, interessante no tamanho da posição em dólar, mas é tipo um hedge natural dos seguros no exterior, então, faz sentido para ela ter 30% em dólar, né, o resto é padrão pós-fixado, inflação, aí na variável é, insignificante. As provisões técnicas, foi justamente o ajuste que eles precisaram fazer, no meio da confusão, então, aumentou aí uns 30 e poucos por cento, beleza, tá tudo, aqui eles colocam, né, nível adequado, você vê o quanto eles ainda estão preocupados em mostrar que agora tá tudo bem, estão sanados os problemas, né, solvência em padrões superiores, né, ou seja, ele tinha que estar aqui na linha verde, tem um excesso ainda, né, então, enfim, aqui é o, justamente, o, aquele capital regulatório, tá, então, é o quanto a norma exige que você tenha que operar, com capital de risco, de subscrição, mais de crédito, mais um risco de mercado, menos a diversificação, então, IRB, por exemplo, em 31 de março, ele precisava de 1,7 bi, né, de capital para operar, antes desse, desse saneamento da empresa, ela tava rodando com valores abaixo, por isso que teve, estourou todo o problema, né, com a SUSEP intervindo e tudo mais, tá, e hoje tá acima, né, tá com excesso, inclusive, uma folguinha, opa, essa linha saiu, essa é a melhor, então, agora tem uma boa folguinha, né, você vê que o pessoal ainda tá muito preocupado em mostrar isso, no enquadramento, tal, Ok, agora a gente tá preocupado mais com a rentabilidade futura, então, mais destaques em relação aos prêmios, você vê que no Brasil cresceu bem, 18%, mas no exterior caiu 20%, lembrando que no exterior, aqui estavam os rolos, era no exterior que eles conseguiam os contratos, uma sinistralidade, né, muito ruim, os contratos prejudiciais, eles davam um jeitinho lá, então, né, normal ter esse balanço, mas, tá ficando no 0x0, né, o crescimento do prêmio, a sinistralidade já melhorou, já chegou ali, né, nos 70%, logo que eles começaram a mostrar o balanço corrigido, tava mais alto, então, tava difícil de enxergar um IRB rentável naquela época, hoje já tá um pouco melhor, pela verdade, né, underwriting ok, os custos de aquisição ali, né, corretagem tá mais ou menos, né, isso aqui não tem muito como ganhar, despesa administrativa ficou bom também, e resultado financeiro também não tem muito segredo, né, agora com o Selic baixa, fica difícil tirar muito em cima. Então, o combinado, aqui eles até explicam, né, aquilo que eu tava desenhando lá, o combinado é as despesas com sinistro, mais custo de aquisição, mais despesa administrativa, dividido pelo prêmio, né, os 90%, eu botei o prêmio em cima, mas dá no mesmo, então, são todos os custos, o que que é isso aqui? São todos os custos da empresa, todos os custos, tanto os operacionais, né, do sinistro em si, quanto o administrativo, né, corretagem, tudo mais, você vê que o custo, né, quase todo o valor do prêmio ganho, sobra só um pouquinho, dá uma folguinha a mais, o resultado financeiro, que foi lá para aqueles 90%, lucro líquido, a gente falou, ajustado 80 milhões, contábil 50, os ativos evoluíram, enfim, aqui, os destaques de liquidez, você vê que eles ainda destacam muito mais coisa de, de liquidez regulatória, do que de rentabilidade, aqui é mais um slide, para mostrar, é aquele patrimônio lá, que a gente tinha visto, né, o quanto ele era requerido operar, 1.7 bi, né, e hoje eles tem 3.1, está sobrando, e antes era negativo, tá, antes, antes da intervenção, ele era abaixo, que mais, quebra de prêmio, aqui vai ter várias quebras de prêmio, passar mais rápido, não, o vídeo já está ficando longo, enfim, né, então o prêmio caiu um pouco, ano contra ano, diminuiu bastante a participação do exterior, né, eu já expliquei o porquê, mas, também não está fácil para eles, porque a indústria de óleo e gás, deu uma parada na crise, agora está voltando, ou aviação, né, que é uma linha importante também, né, óleo e gás, entre riscos especiais, aviação, também está com dificuldade, então, né, fica difícil, né, os caras, índices de retrocessão, que é o seguro do resseguro, deu uma melhorada também, né, já chegou a ser bem alto, parece que está normal, sinistralidade, aquilo que eu falei, logo que estourou a confusão, né, ele veio de índices de sinistralidade muito altos, então, estava difícil de, né, de dar um crédito IRB, agora 70%, ok, dá para sobreviver, eu falei, é meio parecido ali com o porto seguro da vida, apesar do porto seguro tem a sinistralidade um pouco mais baixa, mas tem uma comissão um pouco mais alta, mas está num valor razoável, né, o resultado de underwrite positivou pela primeira vez, muito bom, e geração de caixa, que você tem uma visão mais limpa um pouco dessa história toda, já veio mais ou menos parecido com o terceiro trimestre, parece que vai ficar mais ou menos nesse patamar aí, que é a realidade do IRB hoje, aqui tem aqueles não recorrentes, lá e tal, lei geral de proteção de dados, o que eles estão fazendo, é isso aí, o IRB, pessoal, né, qual que é o grande problema? O pessoal ainda tem fixado naquele IRB do passado, aquele IRB do passado não existe mais, né, aquela empresa não existe, e a de hoje não vai chegar naquele patamar, mas é tão perto, vai demorar muito tempo, né, por quê? Falei, os dois pontos principais são, né, a rentabilidade, que você vê pelos índices combinado, combinado, ampliado, que está bem, né, pior do que era antes, do que parecia que era antes, tá, e, uma evolução de prêmio ainda modesta, né, então a saída para o IRB futuro, é manter pelo menos esse patamar aqui, né, aqui está sem os ajustes, mas algo de novo, entre, perto de 90% de ICA, índice combinado, ampliado, alguma coisa por aí, e cresceu o prêmio, esse é o caminho, né, começar a emitir cada vez mais prêmio, né, tudo bem, estamos na pandemia, está difícil, mas ainda está devagar, né, então hoje eu não acho o IRB uma empresa boa para investir, pelo menos no momento, né, se a gente enxergar ele fora de uma crise, né, agora já dá para ver o IRB depois das mudanças, né, mais ou menos isso, mas estamos no meio de uma crise ainda, mas hoje não é vantagem, né, se você pegar, o resultado é muito fraco ainda, a rentabilidade baixa, né, um prêmio que não cresce tanto, então, né, não adianta o que o IRB era antes de 2020, tem que pensar no que ele é a partir de agora, e para mim não é uma empresa interessante, né, tem empresas bem mais interessantes, ele está, né, num nível muito baixo de resultados, se no futuro começar a engrenar, né, manter esses níveis de rentabilidade, começar a crescer o prêmio, aí dá para reavaliar, mas hoje não faz sentido o IRB, assim, ter um nível de resultados muito aquém do que a gente espera de uma empresa para o longo prazo, ok, pessoal, então por hoje é isso aí, grande abraço a todos, até os próximos vídeos, valeu!